ao aumento. Espero que não seja um discurso eleitoreiro, porque onde eu vejo a governadora Fátima é com discurso eleitoreiro. Verifique bem, deputado Coronel Azevedo, a governadora Fátima está dando um calote, Fátima Bezerra, está dando um calote contra os servidores públicos do Estado do Norte. Por exemplo, o empréstimo consignado, ela desconta o empréstimo do servidor, que realmente ela desconta, podendo recolher ao Banco do Brasil, que foi quem fez o empréstimo, ela não recolhe o dinheiro que ela desconta do empréstimo daquele servidor ao Banco do Brasil. Consequentemente, o Banco do Brasil suspendeu os empréstimos aos servidores públicos do Rio Grande do Norte. Chama-se governadora Fátima Caloteira. Eu vou repetir, Fátima Bezerra, governadora, virou uma caloteira, metendo a mão no dinheiro dos servidores e não recolhe ao Banco do Brasil. Ou seja, o funcionário muitas vezes quer fazer o empréstimo e não consegue porque o Banco do Brasil suspendeu, porque a governadora está matando, está metendo a mão no dinheiro dos servidores públicos do Rio Grande do Norte. Uma verdadeira caloteira, a governadora Fátima Bezerra. O nome também certo é Trambiqueira, a governadora Fátima Bezerra. Então isso é muito grave. Cabe até um processo de impeachment. Esse caso que a governadora está fazendo com o dinheiro do servidor público do Estado do Rio Grande do Norte.